Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Viadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Viadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Não queiram voltar na roda de samsara, reencarnar é querer a repetição de tudo. Mensagem de Elmore. Atenção, amados de Elmore, os saúdo com apreço e gratidão e peço-lhes que guardem minhas palavras. Todos os raios cósmicos estão voltados para este planeta em ascensão, cada raio emite uma cor em vórtice de energia, pois assim é necessário devido à carência e falta de energias que os envolvem. Vejam, amados alunos, que nestes tempos de caos e diante dos nossos apelos para que despertem, e nesse despertar possam restabelecer a comunhão verdadeira, com seus eus divinos, a maioria se entrega de versão colorida e ritmada, sem pensar nas suas almas e nas consequências desse sonho que os fazem perder de vista o portal da libertação. São dias de festa patrocinada por agentes da escuridão que, depois arrastarão, seus corpos que sofrerão as consequências de uma alma sonolenta. Vejam, nós repetimos incansavelmente que não há tempo a perder, que apressem, seus passos, que se recolham, que façam silêncio e que se afestem da mídia que os mantém acelerados incentivando batalhas, desordem e energia negativa, mas parece que não nos ouvem mais. O bem amado Mestre Jesus derrama a sua energia de amor e luz, para os escoltar nesta pesada e dura travessa deste mar vermelho, e o que fazem? Vocês estão de costas para a grande luz, dão crédito às pregações religiosas que são as mesmas em todos os lugares, mudam apenas os pregadores que adoram o ouro e a prata e que sabem muito pouco do amado Mestre Jesus. Vejam, todas religiões separam os filhos do casal perfeito pois para elas o que importa, e a quantidade de adeptos que lhes rende um bom salário durante todo o mês. Vocês não são seres do mal, vocês são seres que não estudam as verdadeiras palavras que o grande Mestre deixou, não pensam, não meditam e nem questionam o tempo que já perderam correndo atrás do nada, contentando-se com as migalhas de milagres que nunca acontecem pois já falamos que vocês, com coragem e fé, podem fazer o que ele fez e muito mais. Tempos difíceis. A escuridão que domina este planeta e todos os reinos é assustadora, mas falando a mais pura verdade, são vocês que a alimentam com palavras, pensamentos, sentimentos, escolhas e tomadas de decisões arriscadas, inflando o pequeno ego que se diverte e se alimenta com as escolhas, onde procuram a felicidade que jamais encontrarão porque a procuram fora de vocês, e fora tudo se derrete como bolhas de sabão. O que fazem com os nossos jovens? Como professores, vocês são menores ensinando menores a obedecer o sistema de senhores e escravos, vocês podem entender minhas palavras. O que está para acontecer só Deus Pai e Mãe sabe dizer, esta terra precisa tremer para despertar os sonolentos, que não desejam acordar. Se podem compreender minhas palavras, tentem sentir as energias vindas dos raios cósmicos, de acordo com as suas escolhas, e respirem crendo que tudo há de passar. Salvem-se de si mesmos, deixem a centelha divina iluminar suas almas, deixem o seu, a eterna sabedoria, cuidar de suas escolhas, vocês estão demorando muito, para cortar todos os nós que os mantêm prisioneiros, desse esquema de senhores e escravos. Como desejam ser, arrebatados com seus pés enterrados neste chão de areias movediças, com suas mãos cheias de pedras que ferem seus irmãos com calúnias, com desaforos, com violências sentimentais, nem se dando conta de que vocês estão diante do grande espelho machucando seus corpos, dificultando assim a luz de suas centelhas divinas a ultrapassar o umbral deste planeta que está fazendo sua própria ascensão. O que desejam? O que esperam? Ninguém virá arrebatá-los, são vocês que devem despertar e se esforçar, para ascender a outras dimensões mais elevadas, isto também depende de suas escolhas. Se desejam a libertação de suas almas, sejam verdadeiros, sejam honestos, sejam bons como o Todo-Poderoso é bom, ele é bom o tempo todo e só quer o bem da criação, e isto é um fato consumado. Não queiram voltar na roda, de samsara, reencarnar a querer a repetição de tudo, nascer, crescer, envelhecer, desencarnar e ter que pagar karmas, que nem sabem se isto procede, milhões de vezes, e ainda com o véu do esquecimento, coisa arrumada desse esquema onde, na pirâmide dos senhores, estão todas as religiões que não desejam libertá-los, ao contrário, é dessa forma que os mantém encarcerados e cativos. Oh, por favor, amados alunos de El Moura, despertem, só nesse despertar poderão ver a nave-mãe recolhendo os que escolheram seguir viagem rumo a novas dimensões. É isto, sempre repetiremos as mesmas notas para afinar a grande orquestra cujos regente, Deus pai, Deus a mãe e Deus filho, os espera. Não sejam filhos rebeldes, é hora do grande despertar, venham, não ao que temer, eu os espero. Meu raio azul cobalto, os conduzirá se assim quiserem. Grato eu sou aos abençoados voluntários da rede de resgate pelo trabalho que realizam com esmero e boa vontade. Venham, a luz ainda se faz presente. Está feito. Até breve. Fonte, Edna Schoen. Torne-se seu superior e conheça ETS o Conselho Arcturiano da 9D. Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Temos muito amor por vocês lá no planeta Terra, e sabemos que vocês têm muito amor dentro de vocês por nós e pelos outros coletivos nos outros sistemas estelares dos quais vocês estão cientes. Compreendemos o seu fascínio por outros sistemas estelares e outros seres, e apreciamos que você tenha esse desejo de alcançar e se conectar. Também sabemos que há muitos aspectos fascinantes do planeta Terra, de seus, semelhantes e de vocês mesmos para explorarem, à medida que continuam a se aproximar do momento do contato extraterrestre completo. À medida que você descobre o que é interessante e excitante sobre a humanidade e a vida na Terra, você se sente mais digno de contato, mais digno da atenção dos extraterrestres pelos quais você está tão fascinado. Vocês estão aí para se elevarem, para elevarem seu status, para que possam se alinhar com aquilo que é de dimensão mais elevada e de vibração mais elevada. E você não faz isso nos dando todos os elogios, todo o crédito, e nos vendo como os únicos na galáxia que tem tudo sob controle. Vocês estão se tornando os seres lindos que realmente são em todos os momentos de cada dia, e se puderem sentir isso a cada respiração que respirarem, poderão se aproximar da verdade de quem vocês são. Vocês são seres multidimensionais infinitos de amor e luz e merecem vivenciar-se dessa maneira. É hora de todos vocês se conhecerem como realmente são e estarem prontos para dar os próximos passos vibracionalmente, para senti-los e compreendê-los de uma forma muito visceral. Vocês estão prontos para se tornarem seus éos superiores, e aqueles de vocês que entendem que essa possibilidade existe estão fazendo isso, e vocês estão fazendo isso de forma muito consciente. Vocês estão prontos para embarcar em muitas jornadas, tanto fora quanto dentro de vocês, e demonstraram essa verdade para nós e para vocês mesmos. À medida que começarem a viver a verdade de quem vocês realmente são, verão que todas as possibilidades existem para vocês neste momento é, que já eliminaram muitas limitações de si mesmos. Você verá que está íntegro e completo agora e que está pronto para embarcar na próxima jornada de expansão que é exclusiva para você. E não, você não precisa saber o que é isso neste exato momento. Você também não precisa sentar e coçar a cabeça até descobrir. Você só precisa continuar dando passos em frente com essa fé e sabendo que está, caminhando em direção a algo que é maior e melhor, e também reconhecerá que esses passos são passos que você dá dentro de você. À medida que você acessa o infinito e o eterno dentro de você, você embarca em muitas jornadas de consciência que resultarão em você ficar cara a caras com o extraterrestre. E isso é a terceira outro aspecto de você que você realmente é como alma, como um aspecto da fonte. Somos o Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com vocês. Fonte, Daniel Scranton. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos. Vitória da Luz 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 Legenda Adriana Zanotto